O bebê tá desesperado, porra? O bebê chora porque ele é programado pra isso Então, visita a certeza Ele tá programado pra isso E esse, cara, não é muito... Mas não sabe se ele tá sentindo desespero, não sabe qual que é o sentimento Exatamente, com certeza, mas não é muito peculiar Ou muito, não salta aos olhos o fato de que a primeira coisa que o ser humano faz Quando ele vem pra esse mundo é berrar desse jeito Cara, eu concordo pra caralho com você Que você tá falando que, tipo, esse mundo é cruel pra caralho E quando a gente chega aqui É meio assustador E é meio assustador pra sempre Mas que é um negócio desesperador Eu não concordo Eu não acho que a realidade é uma realidade desesperadora Eu não acho que seja Eu acho que a gente tá numa realidade incrível Eu acho que é uma realidade que tem muitas coisas incríveis pra fazer E eu acho que o potencial do que pode ser Fora a nossa realidade é muito legal Mas eu concordo com tudo isso e ainda acredito que é tudo desesperador Eu não sinto dessa forma Eu não acho que é essa palavra Eu não me identifico com essa forma de pensar Realmente não, eu não consigo pensar dessa forma Não acho que seja assim Pra ti a... O primeiro lá... A primeira... A pedra fundamental da vida é o quê? É o amor? É a bondade? A pedra fundamental da vida é o bem É o bem Não da vida Não da vida Não da vida Da existência Da existência Pra mim é o desespero Eu não acho Que seja o desespero Se fosse o desespero Eu não estaria aqui E que eu vejo o contrário Eu vejo que isso tá aqui por causa do desespero Pra mim você tá analisando uma ferramenta Pelo qual a realidade ou Deus Seja como você quiser interpretar Você tá vendo uma ferramenta Que ele utiliza E você tá interpretando que o todo é isso Sim Pra mim isso não entra na minha cabeça Eu vejo uma ferramenta E eu entendo que aquilo é uma ferramenta Aquilo é parte do todo Não é o todo em si É assim que eu vejo a bondade Tu vê como o todo Pra mim eu vejo a bondade o todo Porque a bondade Eu vejo como uma ferramenta Mas a bondade não é uma ferramenta Dá um exemplo de ferramentação da bondade Como que você usa a bondade como uma ferramenta? Como uma ferramenta? Quando tu quer se sentir bem Quando tu quer fugir do desespero A ferramenta não é a bondade que você tá usando A bondade ela é uma coisa consciente Se você tá fazendo pra você se sentir bem Não é bondade, é egoísmo Então não existe bondade Só existe egoísmo Existe bondade sim Ninguém faz bondade sem se sentir bem Antes da pessoa com a qual ela tá fazendo a bondade E quando um pai pula na frente de um ônibus Pra salvar a filha? Sim, é porque Ele se sente bem antes? Eu não acho Claro No segundo antes de morrer Ele sente o prazer de estar salvando o filho Ele pode sentir Mas ele sente também o desespero Sim Caralho eu vou morrer Ai meu Deus, meu filho vai morrer Ele sente uma porrada de coisa Sim Mas eu não acredito que seja a bondade pela bondade Mas eu acho que é a bondade Tipo Ele pulou Na frente do filho Ele sacrificou o potencial dele Em troca do potencial que ele nunca mais Não vai tá nem aqui Isso Isso pra mim É bondade Tá ligado? É tipo Ele sacrificou algo Sem ter nada Comparativo em troca Bondade tem a ver com sacrifício sempre? Sempre O que que tu vai falar que eu cortei? Não lembro Bondade e sacrifício Tá sempre de mão dada Sempre de mão dada Quando tu faz uma boa ação Tu tá fazendo sacrifício Tá sacrificando algo Eu não sei o que tu vai falar que eu cortei Eu não sei o que tu vai falar que eu cortei Eu não sei o que tu vai falar que eu cortei